A Estação Cultura está de volta agora com as dicas de cinema e música para o começo desta semana. E hoje, a The Brothers Orchestra se apresenta no Insano Pub, às 8 horas da noite. A Big Band, composta por 19 músicos, executa um repertório que inclui jazz, funk e soul. Hoje, às 9 da noite, tem sessão de pré-estreia do filme O Homem das Multidões, no espaço Itaú de Cinema. Longa, premiado nos festivais do Rio e de Guadalajara, narra a história de Juvenal, um maquinista de metrô de Belo Horizonte. Após a sessão, os diretores Marcelo Gomes e Cal Guimarães conversam com o público. E agora vamos de música ao vivo aqui no estúdio com Jimena Matamoros. Por favor. E agora vamos de música. 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 A violonista e compositora Jimena Matamoros. É a atração musical do programa de hoje. Ela veio do Chile para apresentações aqui em Porto Alegre e nos mostra um pouco do seu trabalho, da sua trajetória. E você começou já fazendo uma aproximação, não é, Jimena? Tocando uma música brasileira, tocando uma música brasileira. Faz parte da sua pesquisa, buscar, então, conhecer o repertório da música brasileira, enfim, e de outros países da América Latina? É um repertório que me gusta muito. E a música brasileira, especialmente, é a música brasileira. Bom, você está em Porto Alegre também para participar da conferência mundial sobre educação musical e você também é ligada a uma universidade no Chile. E você, então, aqui está fazendo essas trocas que são super importantes, inclusive, de aproximação com pesquisadores de todo mundo e os próprios pesquisadores brasileiros. De que maneira isso acaba repercutindo, então, no trabalho tanto de educadores no Brasil, no Chile, enfim? É muito importante este encontro mundial aqui em Porto Alegre. E eu vengo representando o Departamento de Música, Faculdade de Artes, Universidade de Chile. Assim que é um grande honore estar aqui em seu programa também, Newton. Obrigada. Bom, você trouxe aqui para a gente um pouco do seu trabalho. Até aqui eu tenho um CD, um CD que chama Demo. Minhas composições. São composições suas, né? Sim, sim. E como é a sua linha de composição? Minha linha é uma linha que funciona clássico, jazz e popular. Também tem uma certa influência brasileira. Muita gente me lhe ha dito, né? Persoas me dizem que minha música tem influência brasileira. Mas, essencialmente, para ser tocada por um guitarrista clássico. Porque tem dificuldades que são muito específicas, muito especiales. Você precisa ser um bom guitarrista para tocar. Bom, aproveitando a sua passagem aqui por Porto Alegre, é claro, pela Estação Cultura, eu vou pedir a gentileza, então, de que você toque mais uma música. Por favor, mais uma. Uma outra canção. Somente uma mais? Não, não. Dois mais. Mais uma. Aí, senhor. Oh, perfeito. Vamos lá tocar mais uma. Uma muito importante obra mundial é de Manuel de Falla, Dança del Molinero. Por favor.